Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas no sábado à noite na cidade canadense de Quebec depois de serem atingidas por um jovem armado com uma espada. O suspeito estava vestido com roupas medievais e foi detido pouco antes de uma da manhã no horário local. O porta-voz da polícia não revelou o motivo do ataque, que aconteceu na noite de Halloween. Temos a informação de que há mais de cinco anos ele teria verbalizado a intenção de cometer atos como o de sábado. Essa informação foi revelada em um contexto médico há mais de cinco anos e não é parte da investigação judicial. A polícia não revelou nenhum detalhe sobre a identidade ou a idade das vítimas. O suspeito se entregou às autoridades e no momento da detenção estava no chão, descalço e com hipotermia. Por causa das medidas de confinamento para conter a pandemia, as ruas do Centro Histórico de Quebec, onde aconteceu o ataque, estavam tranquilas no momento da ação. Obrigado.